O professor de design e de produção do Unifeb, André da Silva Vanzolim, considerou ter realizado duas conquistas dentro do programa de inovação médica, o Best Innovation Curse, promovido no Brasil pelo Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas, o IRCAD de Barretos. A primeira conquista foi ter sido selecionado para participar do programa, ocorrido de 16 a 20 de dezembro, para médicos e não médicos, segundo o professor, o período de seleção demandou uma preparação online que durou vários dias. Um curso bem longo mesmo, se não me engano eu levei dois meses e meio para fazer, todo online, tinha os quizzes e tal, então é muito gratificante estar aqui entre os 20 selecionados, e eu acho que é 15 brasileiros, se não me engano, e o restante é de fora, de país de fora, aqui perto. O programa de inovação médica, em sua primeira edição, teve a missão de desenvolver soluções para facilitar o acesso à prevenção do câncer ginecológico, um dos mais letais no Brasil, principalmente na região norte do país. Participaram do programa médicos, veterinários, designers, engenheiros e pesquisadores do Peru, Holanda, Brasil e Equador. Foram cerca de 15 horas diárias de atividades orientadas por facilitadores e especialistas de diversas partes do mundo. A segunda vitória do professor de design e de produção barretense foi participar do grupo vencedor do programa. De acordo com o professor André, o grupo dele desenvolveu um trabalho voltado a melhorar o acesso das mulheres a prevenção do câncer ginecológico. Nós tentamos solucionar o mais simples possível e a nível de Brasil no início, para poder atingir toda a população. A gente pegou uma população que não fazia o exame e a gente tentou chegar até essa pessoa, não fazer ela depender de ter que ir até o posto. A gente tentou fazer o posto ir até ela. Isso é o que o ICAD, o pessoal do amor, tenta fazer também com os caminhões. Então, a gente aproveitar esse embalo. Agora, o próximo passo é entrar com a patente do projeto, que é um projeto novo mesmo. E com isso, depois, ter a produção, ter a validação. Em torno de alguns anos, poucos anos, quatro anos, a gente já está atingindo o Brasil inteiro. E com isso, depois, a gente já está atingindo o Brasil inteiro.